Vou deixar a vida me levar pra onde ela quiser Estou no meu lugar, você já sabe onde é Não conte o tempo por nós dois, pois a qualquer hora posso estar de volta Depois que a noite terminar Vou deixar a vida me levar Calma, não é só isso. Todos os vídeos estão completos no gshow.com E o link dessa apresentação você encontra na descrição. É só clicar.